Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza com mais uma sacada de liderança e hoje eu quero compartilhar com você algo muito simples que talvez você tenha ouvido ou você esteja ouvindo no seu dia a dia e não esteja tão a par do como fazer, que é fazer follow-up Primeiro de tudo, que raio é follow-up? Follow-up é nada mais, nada menos do que você fazer um acompanhamento você acompanhar as ações, acompanhar a sua equipe está presente diante dos projetos, enfim, das etapas dos projetos diante das fases do que está sendo desenvolvido ou seja, follow-up nada mais é do que acompanhar a sua equipe ou acompanhar o seu liderado ou até mesmo se você é líder, não importa em que nível hierárquico você esteja é simplesmente assim, fazer acompanhamento Hoje eu quero mostrar para você três pontos importantíssimos do acompanhamento A primeira parte do acompanhamento é ter plano de ação Sem plano de ação não tem como fazer acompanhamento e plano de ação ele precisa ser definido em dois momentos Primeiro pela pessoa que vai executar e segundo com a validação do líder Então líder 360, o convite é que você esteja presente para a validação do plano de ação das pessoas que estão na sua equipe senão fica muito solto Segunda coisa super importante, prazo específico Se a gente pegar o SMART, eu já falei de uns vídeos para trás sobre o SMART eu preciso ser específico e eu preciso mensurar isso tudo Uma das formas de mensurar é colocar prazo Qual é o prazo determinado para isso acontecer Simples, plano de ação, prazo especificado Dentro desse plano de ação precisa estar validado pelo líder e pelo gerente, enfim, não importa Líder 360 precisa validar o plano de ação do seu liderado Depois do prazo especificado, a gente entra na terceira etapa do follow-up Qual que é essa terceira etapa? É você líder 360, está presente para as datas especificadas Eu tenho percebido ao longo dessa jornada de desenvolvimento de líderes que quanto mais rápido eu implemento o prazo quanto mais específico eu sou na data quanto mais presente eu estou especificamente na data do follow-up melhor resultado tem o meu líder melhor resultado tem a minha equipe Ela alcança com mais facilidade e alcança com antecedência porque o líder está presente no follow-up, na data de acompanhamento Feito o acompanhamento no prazo, mede-se ali com duas perguntas muito simples De 0 a 10, o quanto você já andou, o quanto você já realizou 7, ok, quais são os próximos passos para alcançar 10 Esse, esse, esse É montado um novo plano de ação Todas as vezes que eu faço um plano de ação que eu alcanço o resultado eu já tenho que ter um novo plano de ação especificado para continuar, para dar andamento e não ser simplesmente uma linha de chegada objetivo uma vez alcançado sem ter uma nova meta, um novo objetivo eu estagino e eu paro Por que eu estou falando de realmente fazer esse plano de ação e esse acompanhamento com data específica? Porque o que é óbvio o que é, as vezes você precisa fazer isso com um líder que está há bastante tempo liderando um time porque ele já caiu numa rotina e você precisa romper o padrão dele fazendo essa simples ação Simples assim, líder 360 faça follow-up com a sua equipe tendo esses dois passos muito simples plano de ação, data especificada o follow-up vai ser muito mais fácil Espero ver você amanhã com mais uma sacada de liderança Antes de você sair daqui se inscreve aqui no canal do YouTube e se você está no Facebook compartilha com as pessoas com os outros líderes esse assunto que é tão simples e tão eficaz Até mais Até amanhã Tchau Tchau Tchau